O mundo está cheio de pessoas vazias Suas mentes não sabem mais o que pensar Lá fora a vida pede por socorro As pessoas aqui só sabem se matar Viola escassala ou banheira Almeja a posição do país Não dá pra se orgulhar As coisas aqui viram na mesma Só o sistema que diz a certeza Quando eu encontrar o tempo de mudar Como que posso deitar na minha cama Como viver feliz nessa lama Quando eu encontrar forças pra lutar Meninos perdidos sem direção Crianças rodadas todas sem razão Negros presos lá extravidão Mulheres estudadas As coisas aqui viram na mesma As coisas aqui viram na mesma Só o sistema que diz a certeza Quando eu encontrar o tempo de mudar Como que posso deitar na minha cama Como viver feliz nessa lama Quando eu encontrar forças pra lutar Não temos mais tempo Não temos mais tempo Pra indignação Passamos agora As coisas aqui viram na mesma As coisas aqui viram na mesma Quando eu encontrar o tempo de mudar Quando eu encontrar o tempo de mudar Como que posso deitar na minha cama Como viver feliz nessa lama Quando eu encontrar forças pra lutar Como que posso deitar na minha cama A lateral As coisas aqui viram na mesma